E atenção, a GG Presentes fecha as portas. Fecha as portas daqui da loja que fica na Avenida Boasque da Saúde, mas vai abrir já já uma loja muito bonita num prédio bem pertinho, não é isso? É isso mesmo. E melhor, por causa disso, eles estão fazendo uma liquidação enorme pra entrega desse prédio. Eles precisam esvaziar toda a loja, você tá vendo, o Flash mostrou, eles precisam vender tudo isso. E quem precisa vender, coloca o preço lá embaixo, é o que eles estão fazendo. Gente, os produtos estão com até mais de 50% de desconto pra você pagar em duas vezes sem juros. É muita vantagem. Vamos mostrar Edredon de começo? Olha, porque Edredon eu particularmente adoro, não existe nada mais gostoso do que Edredon. Principalmente porque no verão ele deixa a cama bonita e no inverno ele te aquece, tá? Edredon de solteiro, pra você ter ideia do preço anterior, ele tava custando 3 milhões e 400. Agora você paga 1 e 400, sendo que você vai dar um de 700 e mais outro de 700. São dois de 700. E o de casal custava 4 e 400 e agora sai 1 e 700, gente. Ou dois pagamentos de 850 mil. Tem muita variedade e muita estampa. Vem pra cá comigo, Flash, porque tem aparelhos de jantar e de chá e bolo com preço lá embaixo. Mostra lá. Dá uma olhada. Em cerâmica tem várias cores pra você e qualquer um dos dois. Ou de jantar ou de chá e bolo. De jantar com 20 peças e o de chá e bolo 23 peças. De 2 e 600 você paga 950. É pra levar um monte, mesmo se você não precisar, porque casamento sempre aparece. E aí você já tem o seu presente. 475 mil cruzeiros. Duas parcelas nesse valor. Tá barato. Corra pra cá, porque essa promoção é até o fim do estoque. Eles precisam esvaziar a loja e mesmo. E tem mais, você vindo até aqui, eles vão fazer o seu mapa astral gratuitamente. E aí você vai saber o seu futuro. Não tá curioso? Corra pra cá. De segunda a sábado de... Das 9h30. Até as... Às 19h30. Às 19h30, na Avenida Bosque da Saúde, 184. Fica pertinho do metrô Praça da Árvore e o telefone daqui. Ligue grátis. 0800 116622. GG. Presentes.